Baby Bus Miu Miu, vai no banheiro comigo. Não. Por favor, vai. Tá bom. Mas você deve ir antes de dormir. Ou eu vou fazer xixi, eu preciso ir no banheiro. Tá escuro, estou assustado. Oh, não, 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 o que é isso, que é isso? Oh, não, 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 isso é um monstro. Ha, ha, é de brinquedo. Não tenha medo, eu estou aqui. Vamos! Ou eu vou fazer xixi, eu preciso ir no banheiro. Tá escuro, oh, 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 oh. Estou assustado. Oh, não, 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 o que é isso, que é isso? Oh, não, 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 isso é um monstro. Oh, isso é um robô. Não tenha medo, eu estou aqui. Oh, foi sem querer. Desculpa. Oh, eu vou fazer xixi, eu preciso ir no banheiro. Tá escuro, oh, 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 oh. Estou assustado. Oh, não, 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 o que é isso, que é isso? Oh, não, 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 isso é um monstro. Oh, eu estou com medo. Oh, não, 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 é a sombra escura. Oh, não, 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 está vindo pra cá. Oh, eu estou com medo. Oh? O que vocês estão fazendo aqui? Oh, não, vai pro banheiro agora. Kiki, não se esqueça de ir no banheiro antes de dormir. Bom dia bebê, bom dia bebê Acorda, 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 acorda Olá, 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 olá Hora de acordar, hora de acordar Acorde, 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 acorde E dá bom dia Bom dia irmão, bom dia irmão Acorda, 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 acorda Bum, 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 bum Vamos levantar, vamos levantar Bom dia irmão, bom dia irmão Acorda, 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 acorda Casquinhas, 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 casquinhas Vamos levantar, vamos levantar Bom dia papai, bom dia papai Acorda, 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 acorda Vem com a gente brincar, vem com a gente brincar Vamos levantar, vamos levantar Bom dia papai, bom dia papai Acorda, 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 acorda O papai sumiu O papai sumiu O que eles estão fazendo? Vamos encontrar o papai Vamos achar o papai Vamos achar o papai Vamos, 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 vamos Bom dia papai, bom dia papai Cadê você, cadê você? Lá vamos nós, lá vamos nós Vamos te achar, vamos te achar Vamos achar o papai Vamos achar o papai Cadê você? Cadê você? Você dormiu enquanto se escondia A gente tava te procurando Hora do café Escova a dente, escova a dente Verão quente está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente está muito quente pra refrescar Bem geladinho Chá com leite geladinho Bip, 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 quero seu quinho Qual o doce que você quer? Jujubas pra comer Chá com leite geladinho Bip, 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 sai geladinho As jujubas Verão quente está muito quente Verão quente está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente está muito quente pra refrescar Bem geladinho Chá com leite geladinho Chá com leite geladinho Bip, 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 quero seu quinho Qual o doce que você quer? Eu tô com sede Você pode se apressar, por favor Aqui está uma bebida especial Verão quente está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente está muito quente Pra refrescar Bem gelado Lá 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 Você tem que usar uma moeda Chá com leite geladinho Bip, bip, bip Quero suquinho Qual o doce que você quer? Ah, eu quero todos! Chá com leite geladinho Bip, bip, bip E sai geladinho As jujubas Seu chá gelado está pronto Verão quente está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente está muito quente Pra refrescar Bem geladinho Lá 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 Ai, que sede Hoje é o dia sem doces Me dê todos os seus doces Meu chocolate favorito Meu donut Ninguém pode comê-los, ok? Ah Ah, uau, 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 uau Queridos, queridos Sim, vovô Comendo chocolate Não, vovô Estão mentindo Não, vovô Abram a boca Ha, ha, ha Vovô, vovô Sim, queridos Comendo donuts Não, queridos Está mentindo Não, queridos Abra a boca Ha, ha, ha Segure os donuts do seu avô Ok E por favor, segure os chocolates deles Fique de olho neles dessa vez Não come enquanto eu não estiver olhando Ok Ok Queridos, queridos Sim, vovô Comendo chocolate Não, vovô Estão mentindo Não, vovô Abram a boca Ha, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha, ha Queridos, queridos Sim, vovô Comendo donuts Não, vovô Estão mentindo Não, vovô Abram a boca Ha, ha, ha Está aqui, vovô Ei! Gostaria desse aqui, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aqui está o seu pedido Bom apetite! Oh, 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 emergencial Massa, massa Peguei! Oh, 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 não se preocupe Bastar, pastar Oh, não! Cuidado! Massa, massa, opa! Ma-massa, opa, opa! Massa, massa, opa! Ma-massa, opa, opa! Sinto muito, senhor! Vou trazer sua rosquinha agora mesmo! Ah-oh, 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 emergência! Rosca, rosca! Ah-oh, 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 emergência! Rosca, rosca! Hey-oh, hey-oh, veja o que posso fazer! Rosca, rosca! A rosquinha voou pra longe! Rosca, rosca, opa! Rosca, rosca, opa! Rosca, rosca, opa! Rosca, rosca, opa! Meu Deus, eu sinto muito! Vamos trazer outra coisa para o senhor! Que tal um super burger? Au! 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 Olhem isso! Vai, 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 vai! Salve o hambúrguer! Super burger! Ha-ha! Vai, 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 vai! Salve o hambúrguer! Super burger! Hey-ha! Peguei! Super burger eu peguei! Sim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Super burger! Super burger! Bom dia, Kiki, Miu Miu! Papai, você deve se olhar no espelho! Hum! 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 Oh, não! Eu estou horrível! Hum! Hum! Não se preocupe, papai! Nós vamos ajudar você! Aham! É mesmo? Tcharam! Papai! Papai! Sim, queridos! Quer ficar bonito? Sim, queridos! Use a máscara facial? Sim, queridos! Feche os olhos! Ha! 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 O que fazemos? Queridos, queridos! Sim, papai! Eu estou bonito agora Sim, papai De verdade Sim, papai Eu estou bonito agora Sim! Ah, me dê um espelho pra eu olhar Me dê um espelho Ainda não Só depois que eu entendi a cabeça Queridos, queridos Sim, papai Eu estou bonito agora Sim, papai De verdade Sim, papai Eu estou bonito agora Sim, sim, sim Oh, papai Oh, nós temos uma ideia Oh, uau Eu estou bonito agora Muito obrigado Tem um palhaço na casa Sua língua está parecendo um arco-íris, olha Assim como a sua Ah, os pirulitos coloridos Vamos fazer lanches coloridos e dividir com os nossos amigos Isso vai ser ótimo Vou fazer umas gelatinas coloridas Morango vermelho, abacaxi amarelo Mexe no azul e kiwi verde Suco vermelho, suco vermelho, suco azul, suco verde, lanche colorido Ah, uh, 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 uh Temos a manteiga e o milho amarelo Bote na panela, pipoca colorida Geleia vermelha, geleia amarela Geleia azul, geleia roxa e geleia verde Pipoca colorida, pipoca colorida Pula, 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 pula Pipoca colorida, pipoca colorida Pipoca colorida Pula, 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 pula Pipoca colorida Por que não dividimos com os nossos amigos? Ok! Ei! Ei, ei, me town, me town Sou um robô cabeleireiro Vou fazer seu penteado Posso lavar, cortar e secar Seu estilo vou mudar Tudo bem, você escolheu lavar Sente direito, fique parado Está na hora de lavar Bolhas, bolhas Ei, volte aqui Sou um robô cabeleireiro Vou fazer seu penteado Posso lavar, cortar e secar Seu estilo vou mudar Sente direito, fique parado Tão bonito vai ficar Snipe, snap, pass, pass, pass Sente direito, fique parado Tão bonito vai ficar Us, 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 us Olha o novo penteado Me dá um, por favor Desculpa, todos acabaram Ah, não Acabou a gasolina Ah, que bom Um posto de gasolina Este é o nosso posto O seu tanque vou encher Carro de polícia Eu vou te ajudar Agora está com um tanque cheio Muito obrigado Carro da polícia Iu, 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 iu Nunca mais repita isso Ouviu bem? Ambulância, precisamos da sua ajuda Agora mesmo Ai, não Esse é o nosso posto O seu tanque vou encher Pare aqui, ambulância Eu vou te ajudar Agora está com um tanque cheio Maravilha Ambulância, ambulância Iu, 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 iu Ambulância, ambulância Iu, 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 iu Este é o nosso posto O seu tanque vou encher Caminhão dos bombeiros Eu vou te ajudar Dê uma emergência Por favor, seja rápido Agora está com um tanque cheio Vamos! Caminhão dos bombeiros Iu, 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 iu Caminhão dos bombeiros Iu, 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 iu Este é o nosso posto O seu tanque vou encher Pare aqui, por favor Eu preciso da sua ajuda O caminhão está sem fornece Blup, 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 blup Blup, 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 blup Agora está com um tanque cheio Bom dia a todos Ei, pessoal, façam bem feito Sem preguiça Uhul, ha, ha, ha Hunk, hunk, bum, bum Hunk, 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 hunk Ha, 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 ha Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Cinco supercarros Cinco supercarros vão em uma missão Um deles vai pra lá e os outros vem pra cá Perigo, perigo Alguém me ajude O carro da polícia está aqui para ajudar Obrigado Três supercarros vão em uma missão Um deles vai pra lá e os outros vem pra cá Perigo, perigo Alguém me ajude O carro do bombeiro está aqui para ajudar Obrigado Três supercarros vão em uma missão Um deles vai pra lá e os outros vem pra cá Perigo, perigo Alguém me ajude A superambulança está aqui para ajudar Não se preocupe Não se preocupe Os supercarros vão em uma missão Um deles vai pra lá e os outros vem pra cá Perigo, perigo Alguém me ajude Superreboc está aqui para ajudar Superreboc está aqui para ajudar Eu sou o fortão Um supercarro vai em uma missão E ele vai para o caminhão E ele vai para o caminhão de lá Perigo, perigo Alguém me ajude Não se preocupe, estou aqui O supercarros chegou aqui para ajudar O supercarros chegou aqui para ajudar Nós somos os supercarros Está todo mundo sentado? Então já podemos ir? A roda do ônibus roda, 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 roda Roda, roda, roda do ônibus roda, roda Mas de repente para Os passageiros dizem o que houve O que houve, o que houve O motorista diz que o ônibus quebrou O ônibus quebrou Os passageiros dizem o que faremos O que faremos, o que faremos O motorista diz para não se preocupar Não se preocupem Todo mundo sai então um por um Um por um, um por um O motorista diz para ter cuidado Tenham cuidado O supercarro chega e diz aqui estou Aqui estou, aqui estou Aqui estou O motorista diz muito obrigado Obrigado por ter vindo A roda do supercarro roda, 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 roda A roda do supercarro roda, roda Pela estrada A roda do ônibus vai roda A roda do ônibus vai roda Vai roda, vai roda A roda do ônibus vai roda Pela estrada Isso foi um terremoto? Desculpa Isso na verdade foi a minha barriga Como podemos te ajudar? Eu preciso encher minha barriguinha com gasolina Gasolina? O que vamos fazer? Eu tenho uma ideia Vamos virar frentistas de posto de gasolina e te ajudar Legal! É isso aí! Opa! Baby Buzz Transformar em Pequenos Frentistas Nós somos pequenos frentistas Quando seus carros estiverem com fome Nos encontrem no posto de gasolina O carrinho parece tão faminto Vamos enchê-lo bem, bem, bem Com combustível vamos completar Clup, clup, clup Estou cheio e forte Vamos enchê-lo bem, 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 bem O ônibus da escola parece faminto Vamos enchê-lo bem, bem, bem Com combustível vamos completar Clup, clup, clup Estou cheio e forte Então, que carro ainda está com fome? Isso! O ônibus está! O ônibus grandão parece faminto Vamos enchê-lo bem, bem, bem Com combustível vamos completar Clup, clup, clup Estou cheio e forte O caminhão parece tão faminto Eu vou enchê-lo bem, bem, bem Abra a tampa do tanque agora Clup, clup, clup Estou cheio e forte Obrigado, pequenos frentistas Não tem de quê Agora sim, eu estou bem cheio Hoje, Kiki e Miu Miu viraram frentistas de posto de gasolina Vamos dar medalhas para eles Pai, para aqui Eu vou tirar uma foto sua Nana, posso sair? Olha, pai O que será que é aquilo? É uma grande baleia Olá, baleia O que houve? Não consigo me mexer Minhas nadadeiras estão doendo muito Ah, papai Temos que ajudar a baleia Super equipe de resgate Eu acho que eles podem ajudar Uma baleia ferida está encalhada na praia Super equipe de resgate Por favor, vá ajudá-la Entendido, sem problema Oh, 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 oh Equipe de resgate Oh, 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 oh Equipe de resgate Super equipe de resgate Vamos lá Oh, oh, oh Equipe de resgate Equipe de resgate Hey, ho! Equipe de resgate está a caminho A caminho Ô, oh, oh, oh Ô, oh, oh, oh Ônibus de resgate Ônibus de resgate Hey, ho! Já chegou para a baleia salvar A baleia salvar Yeah! Tratamos o perimento, mas ela precisa de água Estou indo! Aí vem o L-Bus Aí vem o L-Bus Hey, ho! O L-Bus joga água sobre ela Temos que levá-la de volta para o mar Eu posso ajudar! Ônibus oficina Ônibus oficina Hey, ho! Ele empurra a baleia A baleia Preciso de mais ajuda Rudolf, pode me ajudar? Certo, sem problema Ônibus marinho Ônibus marinho Hey, ho! Puxa a baleia de dentro do mar Puxa a baleia do mar Puxa a baleia Puxa a baleia Equipe de resgate Equipe de resgate Hey, ho! Fizeram o seu melhor Pra salvar a baleia Fizeram o seu melhor Yeah! Oh, oh, oh Equipe de resgate Oh, oh, oh Equipe de resgate Oh, oh, oh Fizeram o seu melhor Pra salvar a baleia Oh, oh, oh Olha, o cano está vazando Tem uma escada bem ali Segura minha mão Não se preocupe Eu vou te ajudar Eu tô bem Vamos buscar ajuda Está bem Eu volto já já Emergência, emergência Vocês precisam ajudar Equipe de resgate Venha nos ajudar Estamos indo agora mesmo Ônibus de resgate Não se assuste Fique calmo Já vamos chegar O meu amigo está preso lá embaixo Não se preocupe Deixe com a gente Emergência, emergência Vocês precisam ajudar É perigoso, perigoso Preciso de apoio Deixa que eu cuido disso Estou indo agora mesmo Ônibus Oficina Usando a bomba Bombeio a água Para fora Equipe de resgate Equipe de resgate Chegou Vamos sair daqui Estou a salvo Isso aí Estamos salvos Obrigado por nos salvar Equipe de resgate Não tem de que Ô céus O cano quebrado Não está consertado ainda Não se preocupem Já estamos resolvendo isso Kiki, já terminei de consertar o cano Puxa, que legal Agora não precisamos nos preocupar Vamos ver o que tem dentro desse baú aqui O meu baú do tesouro Ah, meu baú do tesouro preferido De quem é esse baú? E por que está aqui? Ah, ali está ele Aqui está você, baú Cadê o meu baú? Ah? 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 Você pegou o baú errado Esse aqui que é o seu Ah! É um tubarão! Nadar pra longe Nadar pra longe Tem um tubarão assustador atrás de mim Nadar pra longe Nadar pra longe Tubarão assustador vai embora Super equipe de resgate Me ajude por favor! Rudolf, se não dá o precisa de ajuda Entendido! Eu tô indo! Equipe de resgate Equipe de resgate Pegando as ferramentas e indo pra missão O ônibus marinho Recorde pelo mar A equipe de resgate Já chegou pra te ajudar O que houve? Por que não está andando? Ah, não! Estou tomando-os por uma corda! O que faremos? O que faremos? O ônibus marinho está preso agora O que faremos? O que faremos? O grande tubarão está lá fora Não se preocupe, eu tenho uma ideia Equipe de resgate Equipe de resgate Usando a mão mecânica pra corda atirar O ônibus marinho voltou a funcionar A equipe de resgate vai sempre te ajudar Obrigado, Rudolf Não tem de quê Espera! Você pegou o baú errado Esse aqui que é o seu Eu peguei o seu baú do tesouro Puxa! O ar está tão fresco! Piu, 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 piu Não, não, não É muito perigoso brincar na ferrovia, gente Vamos, saiam dos trilhos Tchu, 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 tchu O trem está chegando Tchu, 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 tchu O trem está chegando É perigoso É perigoso É perigoso Saia depressa Saia depressa Porque o trem já vai chegar Vai chegar Depressa a saia da ferrovia Ah, não! O meu pé ficou preso Não consigo sair Quando em perigo estiver Não tenha medo Fique calmo Peça ajuda Socorro! Chame a equipe de resgate Chame o resgate Vai, 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 vai O resgate está a caminho Vai, 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 vai O resgate está aqui Ônibus, oficina Ônibus, oficina Já chegou Já chegou Vou usar a ferramenta multíuso Ferramenta multíuso Pra erguer o trilho e me salvar Peça não O trem já vai chegar Ônibus de resgate Ônibus de resgate Já chegou Já chegou Eu vou usar a minha super velocidade Saia logo da ferrovia Que ótimo! Estamos a salve! Quando em perigo estiver Não tenha medo Fique calmo Peça ajuda Socorro! Chame a equipe de resgate Chame o resgate Não tenha medo Eu chame o resgate Isso foi tão perigoso Isso! É perigoso ficar perto da ferrovia Não vou pra lá, tá bom? Olá, peixinha Olha só que brinquedo legal Você é tão boa em dar pulos O que é isso? Ah, a minha peixinha É um terremoto Mimim, vamos nos esconder embaixo da mesa É um terremoto É um terremoto Tudo tá tremendo A casa tá caindo E o chão tá se mexendo Estamos presas aqui Alguém pode nos ajudar Equipe de resgate Venha nos salvar Socorro! Mamãe, isto é muito escuro Não consigo ver nada Não se preocupe A super equipe de resgate Chegará logo, logo É um terremoto Tudo está tremendo A casa caiu E o chão tá se mexendo Super equipe de resgate Está na hora de agir Todos para o ônibus Vamos partir Vamos! Mamãe, eu vi alguma coisa lá fora Deve ser a super equipe de resgate Mimim, sofre em seu apito Talvez eles possam te ouvir Está bem! Ali, em algum lugar Alguém tá habitando Com muita atenção Estamos procurando Não se preocupem Nós encontramos Fiquem calmas Já chegamos Esse é um abalo secundário Cuidado, pessoal! Ônibus especial Venha nos ajudar Use sua pá Para a pedra tirar Lá no alto O L-Bus Vai nos ajudar Use a ferramenta Para as pessoas resgatar Use a ferramenta Para as pessoas resgatar Obrigada, super equipe de resgate De nada E vocês estão bem? Estamos sim A minha peixinha Sua peixinha? Mimim! Aqui está! Olha! Minha peixinha Minha peixinha Ela está bem também Senhor Down Aceita Aceita Donuts? Aceita sim Obrigado Socorro! 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 Vai por pouco! Grande Recife à frente! Oh, não! Preto de emergência! Soltar, eu vou! Arte, alerta! Falha do motor! Quebrando! Está vazando! Super equipe de resgate, minha vida está afundando Vem me ajudar, por favor Kiki, Miu Miu, eles precisam de ajuda Super equipe de resgate, vamos lá Óculos, mochilas, relógio, ônibus de resgate Preparar, acelerar, vamos lá Vamos lá, equipe de resgate Brum, 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 nós temos uma missão Aceleramos pra salvar todo mundo Equipe de resgate, vai, vai, vai O ônibus oficina ajuda em solo Aqui é o Elibus pra ajudar no ar O ônibus marinho ajuda no mar Equipe de resgate, vai, vai, vai Super equipe de resgate, está quase lá Lá vamos nós, equipe de resgate Brum, 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 vamos a qualquer lugar É só chamar quando quiser ajuda É só chamar quando quiser ajuda Equipe de resgate, vai, vai, vai Óculos é perigoso, vamos logo Ônibus oficina missão completa Aqui é o Elibus missão completa Ônibus marinho missão completa Faremos de tudo pra te salvar E nós pode confiar, brum, 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 brum Tá bem, sem problema Vou entregar os ovos surpresa agora mesmo As crianças vão ficar tão felizes quando elas receberem Ah não, os ovos! Sobre a equipe de rancado! Vamos, vamos, vamos! Ovos, ovos, onde estão? Onde estão? Onde estão? Ovos, ovos, onde estão? Vamos resgatar Como ônibus de resgate O super ônibus de resgate Lá estão eles, lá estão Achamos os ovos Com a super velocidade Vamos voar, voar bem rápido Aqui estão eles, aqui estão Salvamos os ovos Ainda tem muitos ovos nos agostos Não dá pra entrar Ei, precisamos do seu ônibus oficina Ovos, ovos, onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Vamos resgatar Com o ônibus, oficina O superônibus, oficina Lá estão eles, lá estão Achamos os ovos Vamos pegá-los com a pá A grande pá de escafadeira Aqui estão eles, aqui estão Salvamos os ovos Nós somos avalentes, você é equipe de resgate Papai! Que cheiro é esse? Fogo! Corre! Corre! É um incêndio! Cuidado! Por aqui! Cuidado! Você está bem? Estou ferido Chame a super equipe de resgate Super equipe de resgate A floresta está pegando fogo Venham nos salvar! Imigência Um incêndio na floresta Super equipe de resgate Hora de agir Super equipe de resgate Vamos lá! Fogo na floresta Fogo na floresta Chamas e fumaça Por todo lugar Luz a gente A sair desse incêndio Equipe de resgate Venha nos salvar Vídeo! Aí vem eles! Chegou o L-Bush Para o fogo apagar Preciso de reforço O tanque vaginista O ônibus oficina Tem um tanque Apagando o fogo Pra ajudar Alguém aqui se machucou Pode deixar que eu cuido dele Não se preocupe Vamos ajudar Checar o ferimento E depois trocar Todos vocês agora saiam daqui Equipe de resgate Missão cumprida Obrigado super equipe de resgate Obrigado super equipe de resgate Obrigado por nos salvarem super equipe de resgate É o nosso trabalho O incêndio acabou Todos estão seguros agora Oba! Legal!